não sei se você pegou essa época e tinha as matinês que eu frequentava, as vezes tinha uma época que meu pai me liberava mas assim, me liberava com várias condições horário, 10 horas minha mãe me buscava ou a mãe de alguma colega alguma amiga me levava pra casa mas 10 horas tinha que estar em casa e na cripto eu descobri ali foi onde eu comecei a beijar loucamente que eu ficava, passava o rodo quando a gente se descobre ali a gente e daí eu nunca tinha ouvido falar que chupão no pescoço causa hematomas que fica roxo e numa dessas vezes eu tava com um menininho lá um cara e ele me deixou um baita de um roxo e nem eu tinha visto esse roxo eu cheguei em casa a primeira coisa que meu pai viu foi o roxo no meu pescoço e daí já foi ele já me pegou já começou a brigar comigo o que que é isso isso é coisa de vagabunda isso não é coisa de filha minha não sei o que e aí ele me chamou de puta isso é coisa de puta você não é puta você é puta não sei o que quem que fez isso e aí começou a vir acho que foram as primeiras vezes que eu ouvi a palavra puta o que que é ser puta sabe foi quando meu pai começou a me chamar de puta mas por causa disso essas coisas depois quando eu perdi minha virgindade que mais uma vez eu falo que nenhum crime é perfeito é ah descobriram lá do descobriram porque teve numa das vezes é eu não sabia a síndica do prédio viu eu entrar com com meu namorado e a síndica do prédio era amiga da minha mãe e ela comentou ah eu vi a Raquel sexta-feira com a namoradinha entrando tal minha mãe foi perguntar pra mim e minha mãe ah então minha mãe perguntou pra síndica mas como que é esse cara que a Raquel entrou é assim assim é o namorado dela e daí minha mãe ela foi perguntar pra mim eu acabei contando a verdade falei realmente ele dormiu aqui não foi só apenas essa noite teve mais duas noites que ele dormiu aqui e e eu contei pra ela que eu tinha perdido a virgindade falei bom inclusive eu perdi minha virgindade com ele inclusive no quarto de vocês na cama de vocês é porque a cama a minha cama não dava era muito pequena e aí ela ficou maluca ficou enlouqueceu assim minha mãe é sexo na casa dos meus pais sempre foi um tabu gigante assim sempre foi algo muito proibido algo sujo eu tinha no colégio eu tinha aula de educação sexual então eu nunca tive na minha época eu não tinha graças a essas minhas aulas assim que eu aprendi a colocar camisinha porque se fosse pra aprender com os meus pais eu não teria aprendido nem isso nem a colocar camisinha eu lembro que meus pais nunca a gente falou sobre nada assim naquela época não tinha esse negócio de conversar e quando você tava assistindo novela e tinha uma cena mais quente ficava aquele climão né na sala assim tipo é nossa e meu pai ele sempre teve uma cabeça muito fechada então era ele tinha muito mulher vulgar era já puta não existia tipo meio termo meio termo era ou uma mulher decente né como ele sempre disse decente minhas filhas tem que ser decentes ou puta assim era sempre assim então pra ele eu acabei me tornando exatamente tudo que ele nunca quis na vida dele que foi justamente ser ser puta